Bom, salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês o trailer, né? Que eu acredito que muitos já assistiram aí, mas vou estar assistindo aqui pela primeira vez. Esse trailer foi liberado de madrugada aí pela Miho e eu acabei assistindo alguns segundinhos dele aí pelo celular, né? Foi porque eu tava deitado já e eu preferi fazer isso pela primeira vez aqui com vocês aqui, um react. E também já vou falar sobre o evento que vai estar chegando com o Xiao aí, né? Valendo 10 mil fucking gemas. Fucking gemas, mano. Vale mais que 10 mil gemas, se eu não me engano. Eu vou dar uma avaliada aí nesse evento que tá chegando aí pra gente aí, pra gente conferir como é que faz pra participar e poder ganhar essas gemas. Demorou? Mas antes disso, então, vamos aqui assistir o trailer do Xiao, né? Dos Yaksha e vamos discutir um pouquinho a respeito desse trailer. Então vamos lá. E aí Ó, então, o Hex Laps, né? Seria o nosso querido Zhongli, convocou os Yakshas pra tá, né? Ajudando a destruir esses demônios aí, né? A gente tem aqui, aparentemente, 5 Yakshas diferentes, né? Já podemos ver aqui no trailer. Nós temos esse Yaksha aqui, que eu acredito que é Electro, né? Ele tem 4 braços. Esse Yaksha aqui do gelo, né? Ou da água. Do vento, do fogo e da terra. Olha pra vocês verem que massa. Acredito que seja da água esse Yaksha aqui, né? Dos 5 Yakshas mais importantes, a morte chegou a 3. Por quê? Porque eles se sucumbiram, né? Por causa dos demônios lá, alguns foram contaminados, né? Suas almas foram contaminadas e acabaram se sucumbindo e virando um contra o outro aí. E tô vendo aqui que a morte chegou a 3. Então, sobraram 2 Yakshas ainda. Ó, um conquistador de demônios continua sendo o único Yaksha sobrevivente no reino mortal. Ou seja, existe um Yaksha vivo, que seria o Xiao, né? No reino mortal dos humanos. Mas ainda tem mais um Yaksha vivo, mas não nesse mundo. E sim em outro mundo. Caraca, mano. Pega os spoilers aí. Pega os bagaços aí, véi. E só em noites de lua, no gelo do Guion. E no som do fluta de Dihua, está a sua memória preservada. Brabo demais, hein? Mano, e detalhe que quem dubla, né? Essa história é o Donsleif, né? Não sei se vocês estão ligados, mas essa voz é do Donsleif. Então a gente teria aí 5 Yakshas, né? Deles se restaram apenas 2. 1 é o nosso querido Xiao, que vai estar no reino... Mano, se liga só. Então liga, ó. Pera aí, vamos analisar. Vamos analisar o Yaksha do Davi. Ó, de pouco foi sucumbida. Deu outro mal. O Dijel lutou contra o de água. Possivelmente se mataram. E pelo que eu tô vendo aqui... O de Eletro, ele se sucumbiu à escuridão. Pera aí, pera aí. Fala sobre o quarto, pera aí. Fala lá, enquanto o quarto desapareceu sem deixar rastro. Mano, o que vocês acham? É óbvio, é mais do que óbvio, que os Yakshas que sobraram foram o Xiao e esse Yaksha aqui que sucumbiu ao mal, ó. Lógico, mano, que o mal ia, né, prevalecer durante tanto tempo assim. Só que em um outro mundo, né? Em um submundo, pra ser mais sincero. Então nós temos um Yaksha muito forte aí. Sedento por vingança e poder, né, mano? Olha aí pra você ver. Podem ver que ele tá em cima, né? Ele sobressaiu acima de todos os outros. Olha o tanto de caveira aqui, de mortas aqui que ele passou por cima. E ele tem quatro braços, bicho. Mano, imagina que loucura, cara. Realmente muito louco mesmo. Olha aí. É mais do que óbvio. O trailer dá um spoiler aí pra gente aí, da história. Mano, o que esperar desse incrível game, né, mano? Só coisa top. Comenta aí, o que vocês acharam? Vocês acham que realmente o Yaksha que restou é o Electro? É ele que tá no submundo? Ou vocês acham que é o outro ali? Pelo que eu entendi, o de gel e o de água se mataram, né? Agora o Xiao prevaleceu. Esse outro aqui morreu também. E esse Electro, mano, quando mostra ele falando que ele se sucumbiu à escuridão, tenho certeza que ele tá vivo, pai. Tem que falar que ele sumiu do nada, né? Então, mais do que óbvio, né, pai? Vamos lá, galera. Vamos agora aproveitar a oportunidade e vamos mostrar pra vocês o evento que tá chegando aí com tudo, que é o evento de artes de fã Mar de Luzes, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui sobre o evento pra vocês. Viajantes, o Festival de Ritual de Lanternas de Leeway está chegando, assim como o evento de arte de fãs Mar de Luzes. Publique a sua obra para ter a chance de ser ricamente recompensado com gemas essenciais e uma assinatura de um ano de Adobe Hall Apps, Clip Studio Paint e Adobe... Meu Deus, um ano. Caraca, o ganhador ainda vai ganhar um ano de todos os Adobe, todos os Adobe, todos os aplicativos do Adobe, um ano. Clip Studio Paint e Adobe Photoshop. Caraca! Acesse a comunidade Genshin Myon Lab para ver a postagem com descrição do evento. Aqui deve ter alguma informação a mais, eu vou ver. Como participar? Agora vamos... Como participar aqui, né? De acordo com os critérios de envio, os viajantes devem criar uma arte fã, uma arte para Genshin Impact com o tema Mar de Luzes. Seria basicamente com o tema do Festival das Lanternas, né? Você vai utilizar aqui, bem característico aqui, ó. Disso aqui, ó. Então seria o Festival das Lanternas, Ano Novo Chinês ali, tudo mais. Aqui é o Shaozin, você vai criar uma arte, né? Semelhante a essa aqui e vai estar concorrendo às Geminhas, né? Vamos ver aqui. Não há limitações quanto a estilo. Não há limitações quanto a estilo. Dois, os viajantes devem postar seus trabalhos na sessão de artes da comunidade de Genshin Impact Royal Lab adicionando o tópico. Ou seja, você vai ter que postar aqui, tá? Vai criar um tópico e postar aqui, né? Parece que é isso. Com o tema Mar de Luzes. Ou vão entrar no tema que tiver lá Mar de Luzes e vão criar um tópico dentro dessa aba chamada Mar de Luzes, né? Acredito que vai ter um tópico lá também criado. Vão aproveitar e vão criar lá, né? Ou vão abrir. Não sei como é que vai ser em si, mas aqui tem o link pra tudo que você precisa. Você vai ter que acessar aqui, ó. De qualquer forma. Vamos lá. A participação do viajante será aceita após a conclusão de duas etapas acima. Ou seja, você precisa... Precisa criar o fanart e depois publicar ele no fórum da Mi Royal Lab. Simples. Você vai ter que fazer um desenho. Duração do evento. A partir do dia... 2... Não, do 18 do... É isso mesmo? A partir do dia 18? Do 2, é? Então, o evento vai dar início ao dia 18 de fevereiro, né? E vai ter o término no dia 24, tá? Do 2. Ou seja, serão apenas 6 dias. Em uma semana, aproximadamente, aí, de evento. Duração vai ser bem rápido. Já tô anunciando pra vocês aqui pra não correr o risco, galera, de vocês perderem essa oportunidade de ganhar tantas gemas, tá? Ó, as avaliações serão no dia... A partir do dia 25 até o dia 10 do 3. Ou seja, até março, né? Vai rolar uma votação também, ó. Vai rolar uma votação também. Ó, que massa, mano. Contagem dos votos. Eita, rapaz. Resultados. Bom, tem todas... Todas as informações que vocês precisam vai estar aqui. As recompensas são as seguintes, galera. Medalha de ouro. 5 vencedores. Então, basicamente, são muito mais... Mano, são muito mais de 10 mil gemas, mano. Olha o tanto de gemas. Deixa eu... Vamos somar aqui com a gente, ó. Pros vencedores, medalha de ouro, que serão 5 vencedores, serão 10 mil gemas, assinatura de um ano, né? De Adobe Zapp, todos os Adobe Zapps aí. Ou seja, será 10 mil gemas para 5 vencedores. Aqui não especifica se é 10 mil para cada, mas eu acredito que será 10 mil para cada, né? Teremos também medalha de prata, 10 vencedores, serão 5 mil gemas para cada. Vai ganhar também a assinatura do Adobe Photoshop, né? Você vai ganhar aí a assinatura de um ano. O programa Legalmente, né? Seria o programa original aí. Medalha de bronze para 15 vencedores, 3 mil gemas, né? Assinatura do Clip Studio Paint, X, é um outro programa. E demais finalistas serão 30, né? Serão 30 vencedores. Serão... Deixa eu ver aqui. 10 mil gemas? Não. Serão 10 gemas, né? Na verdade. Ué, não entendi por que que esse número aqui... Não entendi. Aqui indica que seria 10, né? 10 ponto é o que a gente entende aqui, né? Assinatura de um ano, né? E escolhidos pelo público, que serão 30 vencedores, serão mais... Serão mais... Mil gemas. No total, a gente tem uma premiação. Premiação total, tá, galera? No total, nós teremos uma premiação de 10 mil, 5 mil, 15 mil, 18 mil gemas. Mano, são quase 20 mil gemas, mano. Quase 20 mil gemas na premiação total. Ó, os vencedores com ouro, prata, bronze e os demais finalistas serão escolhidos durante a avaliação. Os trabalhos restantes serão escolhidos por votação. Até 5 trabalhos podem ser enviados por conta da Royal Lab. Não entendi. cada envio individual terá direito a uma única recompensa. Ó, cada envio individual terá direito a uma única recompensa. Para ajudar nossa equipe a distribuir corretamente as recompensas mencionadas acima, exigimos que os viajantes participantes vinculem seus endereços de e-mail. Ah, tá, para que alguma pessoa não, tipo, publique o mesmo desenho ou desenho semelhante com duas contas diferentes, mas sendo deles, né? Critérios de envio. Os trabalhos finalizados devem ser de alta qualidade. Rascunhos e trabalhos incompletos não serão considerados. Caraca, os caras, tá? Tá brabo, hein? Ao enviar seus trabalhos concluídos, os viajantes devem incluir fotos dos trabalhos em andamento. Rascunhos, esboço, etc. Como prova complementar. Eita, rapaz! Tá achando que vai ser... É... Tá achando que vai ganhar 10k de gema fácil aí, patrão? Vai nessa, tá? Além da assinatura do artista, os trabalhos finalizados não devem conter letras, palavras ou caracteres. Ó. Só assinatura e mais nada, tá? É... Os viajantes devem nomear seu trabalho, isso inclui no título da postagem, na descrição. Os viajantes devem descrever brevemente a inspiração e o significado por trás de seus trabalhos artísticos, bem como o tempo gasto de sua criação. Que isso? Os caras querem todos detalhes, fi! Tá achando que os viajantes devem assinar seu nome em qualquer um dos quatro cantos do trabalho. Desative a função de marca d'água conforme ilustrado. Deixa eu ver aqui. A conta, info, blá, 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 adedendo. Ah, show. Aqui, ó. Aqui vai ser o lugar que você vai publicar. Opa. Para que a participação seja válida, os viajantes devem cumprir todos os cinco critérios acima. regras do evento. Os viajantes devem seguir o tema Mar de Luzes para criar as fanartes, Ginch Impact. Não há limitações de estilo, mas captura de tela de jogo, imagens de pessoas reais e envios anteriores não sejam aceitos. Dois, envios devem ser no formato JPEG, PNG ou GIF, com tamanhos de arquivo de até 10 MB. Participantes podem postar no máximo cinco trabalhos. bom. Galera, eu não vou ler isso aqui tudo, mas quem estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição para vocês aí. Mano, é um bagulho muito louco. Quem gosta do game realmente e quem é apaixonado por desenho, quem faz esse tipo de trabalho que não é meu caso, eu já abandonei o desenho há muito tempo na minha vida, eu gosto, eu sou fã de desenhos dessas obras artísticas aí, mas eu não me vejo mais criando esse tipo de coisa. Mas, mano, eu sei que tem muita gente que gosta, que é fã, que desenha muito bem. Inclusive, me marcaram hoje no Instagram, eu acho, eu esqueci o nome do rapaz lá, mas ele está fazendo uma arte já para o Xial, muito linda, muito linda mesmo, ele tem muita manha. Então, assim, para vocês que têm manha, mano, só vai, é quase 20 mil gemas, entendeu? Premiações para primeiro, segundo, olha para você ver, serão 5, 10, 15, 30 e por aí, vai, velho, olha aí para você ver, muita gente vai ganhar gema, rapazão, muita gente vai ganhar gema aí, que fizer o bagulho, sem gema, acredito que vocês não vão ficar, tá? Então, aproveita a oportunidade, né? participa do evento aí, quem tem talento, quem acredita que vai conseguir ganhar alguma coisa, faça um trabalho bem caprichado e é isso aí, guys, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, um beijo, valeu, falou, fui, é nóis, não se esqueça de deixar o like e se inscrever se você ainda não é inscrito, vai sair a build da Fichu em breve, tá? Agora eu vou, fui.